Trump e Elon Musk fizeram uma hiper live. Vamos ver o que aconteceu. Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Space do Trump que está acontecendo aqui nesse momento. Está acabando já, já estão se despedindo aqui, está acabando já. Então vou gravar o vídeo aqui agora para sair amanhã por volta das 10 horas da manhã, né? Ou seja, quando você estiver vendo isso aí já são 10 horas da manhã do dia 13. Mas teve esse grande Space aqui no Twitter entre o Elon Musk e o Trump, né? E muita gente não teve tempo de assistir o vídeo todo, então eu vou dar uma resumida do que aconteceu durante o Space para quem tiver interesse de ficar antenado nos assuntos que foram tratados e sem ter tempo de ver, porque foram duas horas de Space. Duas horas de Space, é isso daí. Está acabando agora, né? Bom, vamos falar sobre isso. Essa notícia foi dividida por Mileísmo Cultural, Sr. Lambda e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visuallibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, começou com atraso, começou com 40 minutos de atraso, porque teve um monte de problema técnico aqui. Eu vou tocar agora alguns pedaços de vídeo que eu gravei tentando entrar no Space. Não entrava, não entrava de jeito nenhum. Imagina. Pois bem. O devidor gravou, pai. Não está funcionando aqui não. Um monte de gente reclamando. Isso aqui seria o Space do Trump. Deveria estar funcionando aqui, mas simplesmente não funciona. Não se sabe se isso daqui é simplesmente porque é gente demais acessando o X nesse momento. Com certeza. Ou se tem alguma sabotagem, né, gente? Porque vocês sabem como é que está preocupado com o pessoal da Europa, os democratas estão reclamando pra caramba desse negócio. Não dá pra descartar algum ataque hacker contra o X nesse caso aqui. Vamos esperar aqui ver se funciona o Space do Trump aqui. Está todo mundo aguardando ansiosamente. Bom, estamos escutando aqui o Space. Consegui entrar em determinado momento, eles deram um jeito e conseguiram botar todo mundo pra dentro. Tem 758 mil pessoas aqui. A gente está só esperando começar o negócio mesmo. Só a musiquinha de elevador tocando aqui. What? 780 mil? Um milhão agora. Finalmente conseguimos. Começou o papo. Mas aí, finalmente, com 40 minutos de atraso, as coisas começaram a funcionar. O Elon Musk conseguiu lá com o time dele anular o DDoS que estavam fazendo contra o sistema e funcionou, né? 40 minutos de atraso, o Elon Musk entrou justamente pedindo desculpa, falando que teve problema com o DDoS, com o ataque. É esperado, né, gente? A gente sabe que a esquerda está desesperada com essa situação toda. Então tentaram o DDoS, tentaram a coisa toda, né? Quando eu entrei, já estavam quase 800 mil pessoas nesse Spaces, né? Spaces é muito menor do que live, né? Uma live com 600 mil pessoas já é gente pra caramba. Imagina, chegou a 1.3, 1 milhão e 300 mil pessoas ao vivo no Twitter e funcionou bem. Depois desse início, depois do bug inicial, a coisa funcionou muito bem, né? Bom, então vamos lá. Vamos dar um resumo do que aconteceu aqui no Spaces entre o Trump e o Elon Musk. Eu anotei aqui as coisas pra vocês. Acabou no final das contas às meia-noite, praticamente 10 pra meia-noite, ou seja, 10 pras 11 horas lá nos Estados Unidos, né? Ou seja, foi um total de 3 horas de bate-papo aí, praticamente 3 horas de bate-papo aqui. Tem uma imagem aqui do Trump falando aqui, olha só o cara fazendo o Spaces. O Spaces, vocês sabem, não tem vídeo, né? Tem só o áudio, né? E ele tava aqui falando aqui, batendo papo com os assessores dele aqui do lado. Então vamos lá. Olha só. Eles começaram falando, o Musk pediu licença, pediu desculpa pela demora e coisa e tal. Aí falaram sobre o atentado, né? O Elon Musk falou sobre como é que o Trump via aquilo e coisa e tal, se ele achou que foi uma coisa bacana, um atentado e coisa e tal. O Trump falou, não, não foi uma coisa bacana não, né? Pois é, né? Eu imagino que não tenha sido uma experiência legal no final das contas. Mas assim, o resultado final acabou sendo positivo pro Trump, certamente, né? A questão de... Ficou uma imagem muito bonita dele, né? Aí ele falou que sangrou muito, que ele não imaginava que ia sangrar tanto, né? Os médicos falaram que é porque a orelha, a orelha tem muitos vasos sanguíneos e aí acaba sangrando bastante. Falou que foi um milagre, que se sentiu mais religioso, mais próximo de Deus e coisa e tal. Enfim, depois, aí eles falavam sobre o quadro que ele tava falando, que era justamente sobre imigração ilegal. Acabou que a imigração ilegal salvou ele, né? Ele fez essa brincadeira, por quê? Porque foi na hora que ele foi falar de um quadro sobre imigração ilegal que ele virou a cabeça e aí foi que o tiro passou do lado. Se ele continuasse com a cabeça na mesma posição, né? Ele teria sido atingido, como ele moveu a cabeça, pra falar do quadro de educação. Então, a imigração ilegal salvou a vida dele, né? Então, muito engraçado, o pessoal rendo pra caramba. Eu achei o Elon Musk... Não sei se o Elon Musk não tá acostumado a fazer entrevista, né? Não, não tá. O Elon Musk gaguejou muito. O Elon Musk tava muito inseguro, assim, fazendo... Talvez esse seja o jeito dele mesmo, assim, gaguejando muito e coisa e tal. O Trump não. O Trump tava bem tranquilo, respondeu as coisas muito tranquilo. O Trump é o cara que tá acostumado com esse tipo de coisa, né? Eu acho que talvez o Elon Musk esteja mais acostumado com o papel de ser entrevistado do que o papel de entrevistar, porque é diferente. Eu sei, né? Com certeza. Eu já fui entrevistado várias vezes, já dei entrevistas, já também entrevistei outras pessoas. É diferente, né? Você tem que ter iniciativa. É mais complicado você ser entrevistado que você ser entrevistado. Você ser entrevistado é relativamente mais fácil. É só você seguir ali, né, as perguntas e coisa e tal. Enfim, eu achei o Elon Musk meio gaguejando. O Trump não. O Trump muito tranquilo, né? Aí falaram sobre migração ilegal. Uma hora de papo, já começaram a falar sobre Ucrânia e Israel, né, pra criticar a fraqueza do Biden. Levou as guerras, que se não fosse ele, não teria começado as guerras. Tinha nada. Tinha uma certa dúvida nisso daí, mas enfim, né? Ele tá em campanha, 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 meu amigo. O cara vai falar qualquer coisa, né? Aí voltaram pra imigração ilegal falando... Não é qualquer coisa. Durante o governo do Trump, teve zero guerra. A gente já tá vendo um apocalipse acontecer. Já é Rússia contra Ucrânia, Israel contra Palestina. O que mais falta? É China. Meu Deus do céu, velho. Então, assim, não é só campanha não, meu querido. Vamos lá, você pode não gostar do Trump, você não pode gostar da Rússia, mas você vai ter que admitir. Tá? Durante o governo do Trump, diferente de todos os governos da minha vida, nos Estados Unidos não teve guerra. Sobre o sucesso da política do Trump sobre imigração ilegal, que tava nos menores números quando ele deixou o governo, né? Depois com o Biden piorou. E ele lembrou que a Kamala Harris era a Border Czar, né? Que era a comandante da borda, né, da fronteira lá nos Estados Unidos. E ela agora diz que não, que não era, que não tinha nada a ver com isso, mas é evidente que esse é o problema, né? Enfim, eles falaram sobre muita gente indo pros Estados Unidos, o Trump falou que vai fazer uma deportação em massa de ilegais lá nos Estados Unidos, enfim, uma confusão danada isso daí, né? O Trump ressaltou uma coisa que eu achei interessante, ele falou que ele venceu o Biden. Por quê? Porque o Trump tava com a eleição passada engasgada na garganta, né? Ele não se conforma do Biden ter ganho a eleição, né? Mas ele queria ganhar dessa vez. E ele deixou claro que ele ganhou, né? O Biden desistiu da corrida porque foi muito mal no debate, né? Eu não sei, né? Aquele negócio, meio que não importa isso no final das contas. Mas certamente é um ponto que pro Trump importa, ficou claro pra ele, né? Ele falou também sobre o Biden ser um presidente fraco, o fato de que é importante pros Estados Unidos ter um presidente forte, até por questão de a guerra na Rússia nunca aconteceria comigo e coisa e tal. De novo, é um negócio totalmente questionável. Não dá pra saber esse tipo de coisa. É o que eu falo pra vocês. O Putin tá muito impopular na Rússia. Estava muito impopular na Rússia. Ele precisou fazer a guerra por conta da popularidade dele. É típico de tiranos fazer esse tipo de coisa, né? Então não sei se faria diferença o Trump ou o Biden no final das contas. Para que faria, meu amigo. Para que faria, meu amigo. Para, vai. Uma coisa que ele falou aqui foi uma coisa meio ruim. Para, vai. Ele já tava mais ou menos em uma hora e meia de conversa. Não que a Ucrânia tá numa posição muito ruim, que falta gente pra lutar e coisa e tal. Ou seja, ele tá comprando a propaganda russa direto... Nem a Palestina teria atacado o Israel. Pode ter certeza. Esse papo que a Ucrânia tá sem gente pra lutar é lorota. A Ucrânia tem mais soldados na guerra do que a Rússia. E tá mobilizando agora mais um tanto de soldado lá na Ucrânia. Tanto a Ucrânia quanto a Rússia são países muito grandes. Em tese, não vai... Calma aí. Tá mobilizando ou tequestrando os adultos e obrigando eles a servirem como soldados escravos? Quando você tem soldados escravos, fica mais fácil, né? Você ter mais escravos agora. Ah, vai lá pra Rússia. Vai, vai lá. Ninguém tem voluntariamente, não. Ninguém tem dois países, né? Vão conseguir chamar a gente o quanto for necessário. O problema é outro. O problema são os recursos econômicos, que são difíceis na Ucrânia e são difíceis na Rússia também. População não faz diferença nesse caso, né? Mas o Trump tá comprando essa lorota russete de que a Ucrânia tá morrendo muita gente e coisa e tal. Certamente não tá nem vendo o que tá acontecendo na guerra agora que a Ucrânia invadiu a Rússia e tomou um pedaço enorme da Rússia lá, né? Bom, o Trump prometeu um Iron Dome pros Estados Unidos. E eu não sei não, tá? É lógico que os Estados Unidos já tem muita proteção contra ataques estrangeiros. Mas o Iron Dome é outra coisa, né? Uma coisa é você ter um país do tamanho de Israel, que é um país relativamente pequeno, e proteger aquilo com determinados protetores, né? Com sistemas de defesa antiaérea toda a área do país. Num país do tamanho dos Estados Unidos seria economicamente inviável isso daí, né? E não precisa também, porque a verdade é que você não precisa proteger áreas que não têm interesse estratégico. Você precisa proteger as cidades, evidentemente, né? Enfim, promessa de campanha. O cara tá dando uma de campanha aqui, né? Aí parece que foi engraçado que ele tava falando isso agora de guerra, de Ucrânia, não sei o que lá. Aí de repente ele falou assim, não, vamos falar de economia. O Trump falou isso. Vamos falar de economia, da inflação, não sei o que lá. Eu imagino que algum dos assessores dele já tá falando pra ele, o Trump, não fala de Ucrânia, cara. Tu fala Ucrânia, tu perde voto. Tu fica falando essas coisas, esse papo russete, tu perde voto. Fala de economia. Fala de economia, que economia. Aí o Trump foi pra economia. Também não acha que ele perca voto. Os americanos odeiam, odeiam, principalmente a direita, odeia que os Estados Unidos fiquem gastando recursos em guerras de outros países. Então, é super importante. É claro que ele tem um tempo limitado. Ele não pode ficar falando só da Ucrânia por duas horas, né? Ele tem coisas importantes pra falar também. Não é um podcast infinito que você fica lá falando sobre a Ucrânia por dez horas. Ele falou que a economia é muito ruim com o Biden e coisa e tal, e que a economia é o grande problema, que o preço da gasolina precisa cair. Drill, baby, drill, é uma frase que ele usa, né? Cavuque, garota, cavuque, né? Pra fazer, cavucar petróleo, né? Achar petróleo e coisa e tal. E o Elon Musk lembrou que a inflação é causada pelo gasto governamental, né? Então, que tem que criar uma comissão de eficiência e não sei o que lá, pra melhorar a eficiência do Estado americano. Em determinado momento, o Trump quase que falou assim, não, eu vou te contratar, eu vou te chamar pra ser isso, né? Porque o Elon Musk meio que falou, não, vamos fazer esse negócio aqui. O Trump falou, não, pô, você seria uma pessoa boa pra isso. Pra aumentar a eficiência do Estado americano, você chegou aqui no Twitter e demitiu todo mundo. Muito bom, no final das contas. Aí, o Trump elogiou o Milley, meu amigo. O Trump mandou essa, falou que o Milley cortou muita coisa e melhorou o país. O país dele tava com uma inflação muito alta e com um monte de corte, ele conseguiu fazer isso. O Elon Musk entrou também no elogio do Milley. Olha o que eu tô falando pra vocês, o mundo caminhando pro anarcocapitalismo, né? Mas tem. Aí, o Trump, o Musk lembrou de outra coisa. O Musk falou assim, tem um outro aspecto dessa história da Argentina, que é, a Argentina já foi um país muito rico, né? A Venezuela também já foi um país muito rico. Então, os Estados Unidos não podem ficar nesse negócio de, ah, não, nós somos um país muito rico, então tá tranquilo, não temos que fazer nada e coisa e tal, porque amanhã a coisa pode, é só eleger socialista, meu amigo. Socialista destrói qualquer coisa, né? Bom, aí falaram sobre justamente os Estados, né? As empresas que estão saindo da Califórnia pro Texas, o caso da empresa do Elon Musk, mas outras também, a Chevron recentemente fez isso e coisa e tal. e o Elon Musk falou que justamente a desregulamentação é a chave. O problema da Califórnia é excesso de regulamentação, excesso de regra, excesso de lei. O Trump falou que vai encerrar o departamento de educação, vai passar a parte de educação toda pros Estados. Cada Estado decide como fazer a educação. Acho uma coisa bacana isso, né? Acho que devia ser realmente isso daí. Ou seja, praticamente o Trump convidou o Elon Musk pra ser o gestor de cortes dele lá. Vai ser lindo de ver isso. Bom, falaram sobre fazendeiros na Europa criticando as políticas europeias, né? Acho que isso daí foi uma cutucada lá no pessoal da comunidade europeia, porque a gente vai falar daqui a pouquinho. Cara, eles emitiram uma carta alertando o Elon Musk que se ele não censurar o Donald Trump, que isso pode ter relações na Inglaterra. Olha só a carta que eles fizeram aqui, ó. Caro Sr. Musk, essa mulher aqui é Tia Ribreton, essa mulher é homem, não sei. É o comissário da comunidade europeia. Talvez os dois. Eu estou escrevendo pra vocês no contexto de recentes eventos na Inglaterra em relação ao planejamento de uma conversa na sua plataforma entre você e o candidato presidencial americano que também será acessível para usuários na comunidade europeia. Olha a empáfia do cara, porque vai ter gente na Europa assistindo essa entrevista, eles estão querendo regular a entrevista do Elon Musk falando que não pode, que não sei o que é lá, que a gente vai fazer. E tem o DSA, que é a lei deles lá, que olha o desespero dessa esquerdalhada. Olha como a esquerda está desesperada no mundo, né? O Elon Musk respondeu isso daqui, ó. Literalmente, eu não posso falar isso no YouTube, mas vai se ferrar, não sei o que lá, alguma coisa assim, né? A Linda e a Karino também dizem que é um absurdo isso daqui, ela respondeu de forma mais educada, né? Enfim, então o Elon Musk falou com o Trump sobre os fazendeiros na Europa, provavelmente cutucando o pessoal da comunidade europeia. Nesse momento chegou a 1.3 milhões de pessoas assistindo o Space, né? É o maior Space que já teve na história do Twitter, impressionante mesmo. Aí aconteceu um negócio engraçado, o Trump começou a falar sobre mudança climática e coisa e tal, e o Elon Musk falando, não, cara, mas mudança climática existe, é um problema, a gente tem que resolver, eu concordo que não é uma urgência, não é que estamos pegando fogo, que tem que resolver a coisa, não sei o que é lá. O Elon Musk falou de uma maneira muito legal com o Trump e coisa e tal, e o Trump falou, é, realmente, você tem razão, né? O Trump falou que está mais preocupado com o nuclear warming, que seria o aquecimento nuclear, com bombas atômicas e coisa e tal, mas daí o Elon Musk lembrou uma coisa que eu acho interessante, né? Hiroshima e Nagasaki foram atingidas por bombas nucleares e foram reconstruídas. E a verdade é que, ah, ok, hoje em dia você tem bombas nucleares muito mais fortes do que daquela época, é verdade também, mas não faz tanta diferença assim, ao contrário do que muita gente pensa, bomba nuclear não é essa coisa toda que destrói tudo e acaba com tudo, é falso essa ideia, né? Enfim, no final falaram sobre a questão dos adversários, da Kamala Harris e do Biden, o Trump disse que o Biden está perto do estágio vegetativo, ou seja, está praticamente internado, não faz mais nada, eu não duvido não, e disse que a Kamala Harris agora adotou a política de copiar o Trump, ela quer ser mais Trump do que o Trump e de fato, ela andou prometendo algumas coisas que o Trump prometeu também, por exemplo, a questão de acabar com o imposto em gorjeta lá nos Estados Unidos, tem imposto em gorjeta, então ela falou que vai acabar com isso, mas o Trump já tinha falado que ia acabar com isso, né? Então o Trump está falando que, pô, por que ela não acaba agora, né? Porque ela está no governo, né? E isso é um ponto que eu acho que o pessoal tem que bater mesmo porque... Pô, por que você não faz isso agora? Então o que você fizer agora? Não dá pra fazer depois que eu ganhar de novo. A Kamala Harris prometer qualquer coisa, é irresponsável, por que ela não faz agora, né? É isso. Ela é o governo agora, a gente vai fazer, né? Está tirando. Enfim, ele fala sobre a Kamala Harris ser mais à esquerda que o Bernie Sanders, que é um comunista conhecido lá, e de fato ela é muito esquerda. Super socialista, esse Bernie Sanders. Ele fala que ela não foi o discurso do Netanyahu justamente porque, ela é antissemita, né? E faz sentido isso. Ele não falou o termo antissemita, ele falou extrema esquerda. Mas é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Estão tentando fazer ela moderada, ela não é moderada, ela é da esquerda, né? E falou também sobre o companheiro de chapa dela, o vice, o Tim Walls, que aprovou absorvente no banheiro de meninos lá em Minnesota, né? Enfim, criticaram muito a Europa, falaram que a Europa tem muita... Falaram criticando esse negócio da carta, né? Dizendo que a Europa tem muita vantagem em cima dos Estados Unidos e não sei o que lá. Talvez por isso que eles estejam tão preocupados e não sei o que lá. E que na Ucrânia não estão colocando dinheiro suficiente. Olha, eu acho que a Europa e os Estados Unidos estão colocando mais ou menos a mesma quantidade de dinheiro. Mas independente disso, ambos poderiam fornecer mais dinheiro para a Ucrânia. Está realmente faltando, né? Ele falou bem do Zelensky, falou que gosta do Zelensky, que acha bacana. Está faltando dinheiro para a Ucrânia? O Zelensky acabou de falar que eles invadiram a Rússia e está uma maravilha e tem mais soldados e agora está faltando dinheiro. É claro que está faltando dinheiro. Vai faltar dinheiro para sempre. Aqui tem uma boa conversa. Vai falar sobre liberdade de expressão, sobre a vacina da Covid, sobre o direito de tentar, que foi uma lei que o Trump aprovou lá para justamente ter um acordo para permitir que médicos tentem novos tratamentos nos Estados Unidos. Muita gente saía dos Estados Unidos para tentar tratamentos experimentais em outros lugares do mundo. então agora pode fazer nos Estados Unidos também, né? Aí em determinado momento falaram, pararam para ver, já tem 25 milhões de views no Space dele, né? Agora está 65 milhões de views aqui no momento que eu estou gravando o vídeo. O Space já acabou, né? Você pode tocar ele aqui. Está com 200 agora. Mas terminou com 65 milhões de views. Estava com 25 milhões de views naquele momento. 1.3 milhões simultâneo, né? É um número realmente... Aí o Trump brincando com o Elon Musk, eu sou pago por isso? É, né? Pior que é, né? O Twitter, se ele tiver Twitter Premium, tem aqui, tem o selinho aqui, então ele vai ser pago por isso, né? Falaram sobre o absurdo de roubos em Nova York. A mãe do Elon Musk mora em Nova York, falou que é um absurdo e coisa e tal. E lembraram que ao invés da justiça de Nova York perseguir os ladrões lá, perseguiu o Donald Trump num caso totalmente absurdo. Naquele caso lá da garota de programa que queria fazer chantagem com o Trump, né? Que o Trump acabou condenado e coisa e tal. Enfim, e o Trump lembrou que isso abre precedente para os próximos presidentes, né? E isso é um problema realmente, né? Quem garante ao Biden que ele não vai ser perseguido agora, né? Que realmente é um problema. Eles criaram esse precedente. Aí depois disso falaram mais um monte de coisa, mas já num ritmo de agradecimento, de encerramento do papo. O Musk disse que é um democrata, é um democrata moderado, mas era um democrata e por isso que ele está endossando o Trump agora, porque acha que o partido democrata foi muito para a esquerda e coisa e tal. Então, bacana, legal, muito bacana a entrevista. Achei que fez um efeito danado. Não é à toa que a esquerdalhada toda está apavorada com esse negócio. É óbvio, eles sabem do problema, mas está cada vez mais claro que o Trump vai ganhar essa eleição, né? Aqui, a campanha da Kamala Harris mandou um e-mail durante esse negócio pedindo doação para o pessoal dizendo está vendo? Você poderia mandar 25 dólares para ajudar a campanha da Kamala Harris enquanto o Musk está ajudando o Trump. Detalhe, o Elon Musk falou que também faria um spaces com a Kamala Harris. Se ela quisesse, ela recusou esses spaces, né? Ah, claro. O pessoal é a escola gramiciniana, né? O Gramsci falava que não era para negociar também, não era para argumentar com o outro lado, né? Os socialistas têm que ignorar o outro lado. Boa sorte para eles, estão se ferrando nessa, né? Boa sorte. Enfim, muito bacana a entrevista. Gostei muito, depois da dificuldade inicial, funcionou tudo muito bem. O spaces lá no Twitter, muita gente mesmo. 65 milhões de visualizações, meu amigo, em 3 horas. É muita coisa mesmo, né? Terminou o negócio por volta da meia-noite aqui no Brasil. 3 horas de conversa, então, que eles tiveram por lá. Realmente impressionante isso. Gente, vídeo do Uncaps, muito bom o resumo. Está na descrição para vocês fortalecerem o like. E até a próxima.